Música Boa noite Chapada Boa noite Pessoal, o Paulo Chapada ficou animado né Mas Quero iniciar cumprimentando o prefeito Osmar Parabéns pela vida festa, primeira dama Graziella Representando a nossa Primeira dama do estado, Regina Mendes Muito obrigado, cumprimento a todo o dispositivo E a todo o público E pra nós é uma grande honra estar hoje Mostrando aqui o trabalho das nossas Mulheres indígenas de São José do Chimô Que vem aqui Somar nesse evento Um projeto que nós temos lá em Iri Chimô Idealizado e trabalhado Pela minha esposa, com todo o pessoal da Secretaria de Assistência Social Onde temos Já as indígenas produzindo Já costurando Roupas que serão hoje Apresentadas aqui pra vocês Quando falava em Iri Chimô, vocês lembrem São as nossas indígenas lá Que estão produzindo roupas E com certeza isso mostra que o Mato Grosso pode Pode muito Ser autor da sua própria história E Dá oportunidade pro seu próprio povo Nós temos Um estado que é o maior produtor de grãos do mundo Vamos considerar isoladamente E nós precisamos cada vez mais que o nosso estado E o poder público Os municípios Possam investir na sua população Dando oportunidade Pra que as pessoas Pra que Mato Grosso possa produzir As suas roupas Pra que a gente possa se autospecente também Nessa questão da industrialização E da produção da nossa moda Mato Grosso tem tudo Pra isso Parabéns ao Edson Guilherme Por essa ideia brilhante De agregar A nossa produção Do estado de Mato Grosso Juntamente com o potencial da nossa gente Tenho certeza que Vamos colher muitos frutos E a cada ano Crescendo mais a produção aqui em Mato Grosso Então parabéns Boa peça a todos Curtam aí E Chapada Fashion Juntamente com o Menino e Chimbo Projeto Mulheres do Chimbo